Com biquíni minúsculo em formato inusitado, Gabi Martins exibe corpo sarado e empina o bumbum. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A cantora Gabi Martins esquentou o clima na web ao compartilhar uma sequência de fotos sensuais. Em suas redes sociais, a gata posou com um biquíni minúsculo. A cantora ainda brincou sobre o modelo da roupa de praia. Na legenda da postagem que surgiu com o biquíni em formato de morango, ela escreveu O morango do Nordeste chegou, Salvador. Vamos embora curtir. Nas imagens, ela surgiu em meio ao verde da natureza e também fez uma selfie no quarto. Gabi empinou o bumbum redondinho e fez outras poses. Nos comentários, a cantora recebeu uma série de elogios de sua legião de fãs e admiradores. Perfeita, né? Disse uma seguidora. A diferença desse para a música é que o da música era do Nordeste, mas esse é o mais lindo do universo. Brincou outro admirador. Linda em cada detalhe. Destacou mais uma. Já observei muitas paisagens maravilhosas, mas nenhuma delas supera sua beleza. Declarou outro. O que vocês acharam das fotos postadas por Gabi Martins e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!